Esse vídeo, gente, que vergonha, mas tudo bem. Todo dia. Já, e eu tenho certeza que minha família vai ver esse vídeo e vai lembrar da situação. Ai, meu Deus do céu. Isso é, eu acho que de todos que você citou, o mais característico meu. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um quadro Profissionais de Sucesso. E a entrevistada de hoje é Camila Reis, do escritório Opus Arquitetura. Seja bem-vinda, Camila. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço por você ter disponibilizado o tempo, ter conseguido organizar a agenda, porque nós, gestantes, sabemos que não é fácil, né? E pra mulher não é um simples, ah, vai gravar, beleza, é cabelo, é maquiagem, é roupa, é tudo. Ainda mais que a gente tá com uma barriguinha saliente, né? É, já tá começando as faltas de ar, né? Exatamente, é bem isso. Mas, Camila, muito obrigada, tá? As perguntas são super leves, bem tranquilas, então fique à vontade. Tá preparada? Tô, vou fazer o possível. Então, vamos lá. Camila, conta pra gente como que surgiu, como que a arquitetura entrou na sua vida e depois como que a Camila ficou junto com a Ana Carla e deu a Opus Arquitetura. Então, eu costumo dizer que a arquitetura sempre esteve muito presente na minha vida desde criança, mesmo sem eu saber. Porque desde criança eu gostava de desenhar, eu sempre gostei muito de arte, de teatro, então eu sempre fui aquela menina que tava na frente de tudo. Então, assim, precisava ter uma palestra, falar na frente, sempre... Era você. Era eu. E a minha mãe também foi uma grande incentivadora, porque ela sempre amou a arquitetura, então ela sempre comprava essas revistas, né? E eu amava folhear quando eu era criança. E era muito óbvio pra mim. Só que por ser tão óbvio, eu acho que eu não me via fazendo arquitetura. Sério? Por mais que eu gostasse. E minha mãe falava, incentivava muito. Ela falava, por que você não faz arquitetura? Você tem o dom. E eu acho que pra contrariar, eu fui embora pra Cuiabá, o filho, né? Falei assim, eu vou fazer medicina. Não tinha nada a ver comigo. Sério? E aí a minha mãe foi... Ela foi vendo que não era, né? Eu também conversando muito com ela. E ela falou, não, filha, tem certeza que é isso que você quer. Aí um dia, um belo dia, eu falei, não, realmente, eu nasci pra ser arquiteta. É isso que eu quero da minha vida. Que legal! E aí foi aí que... E aonde que... E aonde que deu... Aonde que nasceu a Opus? A Opus, como que surgiu? Eu e a Ana Carla, que é a minha sócia, né? A gente sempre foi muito amigas. Eu digo que até mais do que amigas, irmãs. E a gente foi pra Cuiabá juntas, fizemos faculdades juntas. Que legal! E trabalhamos também nesse período de faculdade, desde o terceiro semestre, né? A gente sempre trabalhou. Então, quando a gente finalizou a faculdade, a gente já se sentia preparada pra montar o nosso próprio escritório. Que legal! E aí, como uma confiava na outra, porque eu... Eu falo, sociedade é algo que realmente tem que ter muita confiança, né? Então, foi assim que surgiu. Foi um sonho, a partir de um sonho meu e da Ana. Que legal! E por que Opus? Opus significa obra em latim. Ai, que legal! Não sabia! Muito interessante! Como você se imagina daqui a 10 anos? Olha, que pergunta, hein? Difícil! Ou na sua profissão, ou na sua vida pessoal, enfim. Bom, vamos falar da profissão, né? Eu imagino expandir no meu escritório, né? Que é um grande sonho, cada vez mais. Hoje a gente atende, não só Rondonópolis, mas a gente atende também cidades como Curitiba, São Paulo, temos projeto em Tangará. Então, daqui a 10 anos eu me vejo mesmo expandindo o meu escritório, quem sabe montando uma filial e ficando conhecida aí nacionalmente. Ai, muito legal! Maravilha! O que deixa a Camila furiosa? Olha, o que me deixa furiosa é desonestidade. Eu acho que é uma das coisas que mais mexe comigo, bastante. Deixa eu deixar qualquer um. É. Qual foi o melhor conselho que você recebeu até hoje? O melhor conselho? É. Mais uma vez, da minha mãe, acho que colocar todas as coisas e esperar em Deus. Acho que esse foi o maior conselho. É, algo que realmente, se a gente seguir... Sim. É, realmente isso é muito, muito legal. Então, dentro da arquitetura, o que você mais gosta de fazer? De atender o cliente, de conversar, de criar, de produzir? Como que funciona? O que você mais gosta de fazer? Então, lá no escritório, a gente divide um pouco as tarefas. Apesar de tudo ser eu e a Ana Carla junto, ela fica com a parte de arquitetura, arquitetônico, todos os projetos arquitetônicos. E eu fico com a parte de interiores, que é a minha grande paixão. Eu faço de tudo, claro. E assim como ela também faz de interiores. Mas assim, a minha maior paixão é isso. Então, combinou, deu certinho. Eu falo que casou. Porque ela não é tanto a praia dela, a parte de interiores, mas é mais a minha. Então, mas tudo que acontece dentro do escritório é conversado. Não tem nenhum projeto de interiores que não passa pela mão dela ou nenhum projeto arquitetônico que não passa pela minha. Então, a gente tá sempre criando juntas, né? E dá pra ver que vocês são bem unidas. Muito. A coisa flui naturalmente. Muito, muito mesmo. É legal. Camila, então agora nós vamos para responda com uma palavra, tá? Pode pensar. Tem outro sem poder rápido. Esse é responder com uma palavra. Vamos lá. Uma bebida. Vinho. Um defeito da Camila. Perfeccionista. Uma cor. Preto. Amigos. Ana Carla. Férias. Praia. Comida. Massa. Fruta. Pêssego. Viagem. Chile. Família. Família. Filha. Hobby. Série. Uma paixão. Meu esposo. Ah, aí. Mania. Eita, limpeza. Um medo. Enfermidade, com certeza. Um sonho. A Sara. Uma qualidade. Verdade. Verdadeira. Um filme. Top Gun. Uma gratidão. Deus. E um lugar. Lugar. Praia. Então, agora nós vamos para o quadro. Responda rápido. Camila, agora é rápido. Eita. Tá? Eu falo isso ou aquilo, você já responde. Tá. Vamos lá. Salgado ou doce? Salgado. Anotações digitais ou de papel? Digitais. Chocolate ou sorvete? Chocolate. Montanha ou praia? Praia. Filme ou música? Filme. Pizza ou hambúrguer? Pizza. Netflix ou YouTube? Netflix. Verão ou inverno? Verão. Sair ou ficar em casa? Sair. Ligação de texto ou mensagem? Ligação ou mensagem de texto? Mensagem de texto. Ganhar o presente ou valor em dinheiro? Presente. Dia ou noite? Noite. Corrida ou caminhada? Caminhada. Chá ou café? Café. Dinheiro ou poder? Dinheiro. Cerveja ou vinho? Vinho. No início de um projeto, da onde vem toda a inspiração pra começar um projeto? Porque você conversa com o cliente, tudo. Tá, tá você e o computador. Agora é eu. E aí, como que vem tudo assim? Eu acredito que as nossas inspirações, elas se baseiam mesmo no briefing com o cliente. Isso é muito importante. É, tanto que sempre que nós vamos iniciar um projeto, a gente marca meio período com o cliente ali, pra gente entender, conseguir o máximo captar os sonhos dele e se conectar com ele. Isso é o principal. Então, as minhas inspirações, elas vêm mesmo dos sonhos dos clientes. Que legal. E realmente tem que ser assim. Tem que ser. Vocês realizam um sonho e vocês projetam para o cliente e não para você. Exatamente. Então, isso aí. Acho que separar meio período, às vezes, pode até ser pouco, né? Sim. Porque é uma casa, é uma vida. Às vezes, é um sonho dessas pessoas. Dessas pessoas. Ô, Camila. Agora, nós vamos para um quadro muito divertido. Micos que eu já apaguei. Eita, tem tantos. Ó, mas olha, não precisa ficar assim, não. Porque dessa lista aqui, eu estou em todas. Eu estou em todos os vídeos, gente. Que vergonha. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Já respondeu com um oi, sabendo que não era para você? Todo dia. Já saiu com a etiqueta pendurada da roupa nova? Sim. Ai, meu Deus. Ô, meu Deus. Vamos lá para essa. Perguntou para uma mulher se ela estava grávida sem estar. Já. E eu tenho certeza que minha família vai ver esse vídeo e vai lembrar da situação. Ai, meu Deus do céu. Já caiu do nada num lugar público? Sim. E a danada crise de riso hoje não podia? Isso é, eu acho que de todos que você citou, o mais característico meu. Eu falo que eu não posso olhar para a cara da na cara. Ai, vocês estão sempre juntas, meu Deus do céu. Às vezes só um gesto já sabe, já tem que ficar segurando o riso. Mandou uma mensagem para a pessoa errada? Já. Esqueceu o nome de alguém conhecido? Sim. Ai, meu Deus. Meu Deus. Já saiu com a roupa pelo avesso? Já, meu Deus. Tem algum que não aconteceu comigo? Não sei. Já foi olhar a foto do WhatsApp e acabou ligando? Ai, meu Deus. Sempre faço isso, meu Deus. Já tirou print de uma conversa e mandou para a mesma pessoa do print? Não, acho que essa ainda não. Ufa. Ufa, pelo menos um. Já deu tchau para alguém, não era assim, para você? Sim, é a minha cara fazer isso. Já deu de cara com vidro? Já. Vidro, árvore, não sei o que acontece comigo. Meu Deus. Camila, olha, agora para finalizar, infelizmente, eu tenho mais duas perguntinhas para te fazer, tá? Tá. O que você faz para se divertir, para se distrair, para relaxar, quando você não está no trabalho? O que eu faço? Eu gosto muito de estar com o meu esposo, assistir filmes, ou sair mesmo para algum lugar, tomar um sol, essas coisas. Legal. Na verdade, vai ser três, que eu quero saber um pouquinho, tipo, já que você falou de estar com o seu marido. Como que está sendo para vocês a chegada da Sara? Da Sara. Como que está sendo isso? Olha, eu falo que a Sara é um presente de Deus nas nossas vidas, né? Então, assim, a gente queria muito, então a gente está muito feliz, muito feliz. Então, tudo está sendo curtido, assim, cada momento, cada detalhe. Claro que é desafiador, porque é o nosso primeiro filho, mas eu sei que com a graça de Deus a gente vai dar conta. Ah, com certeza. Nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um filho, todos os outros. Você vai estudar de letra. E caso a Camila tenha somente mais um dia de vida, o que a Camila faria? Nossa, essa pergunta... Ah, eu acho que o que todo mundo faria, a maioria, pelo menos, né? Reunir a família, estar junto com a minha família, com as pessoas que eu mais amo, e tentar passar o máximo que eu consegui ali, né? Com as pessoas que você ama, digamos assim, a família, né? Exato. Camila, essas foram as perguntas, essa foi a entrevista. Infelizmente, começa, tem que acabar, né? Mas, muito obrigada novamente, tá? Sinta-se à vontade, se você quiser falar alguma coisa. Queria mandar um beijo para a Carla, beijo lindona. Infelizmente, eu não posso solicitar vocês duas, né? Mas, um beijo para você também. Fique à vontade. Muito obrigada, eu agradeço o convite, me senti muito honrada de estar aqui com você, batendo esse papo. Gostoso e divertido, né? Muito bom, que é uma loja que a gente ama, a gente adora todas as coisas aqui. Obrigada. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Imagina. Gente, é isso. Muito obrigada por acompanharem a gente até agora, tá? Mas, fiquem ligados que em breve terá muito mais vídeo. Até mais, gente. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto